Oh, tá lotado, oh, aqui vocês estão com uma questão de brincadeira! As pessoas estão morrendo aqui no hospital, na cachoeirinha, pra todo lugar. Olha isso aqui, oh! Estão comprando as coisas mais do que o excesso! Tem gente que vai receber dia 5 e não tem dinheiro pra comprar quando chegar aqui e não tem mais nada! Vamos pensar no próximo! Vamos pensar no próximo! Não tem ação, a gente tem que pensar nos outros! Estão comprando tudo! Você entendeu? Vão se contaminar, vão morrer todo mundo! Tá cheio de carreta aí fora! O dono daqui tá ficando cada dia mais rico! E a gente vai se encoder! Vamos pensar, vamos morrer em pânico! A gente vai morrer! A gente não tem um governador de puto! João Dória é um louco! Tá aqui, oh! Já era pra ter fechado o metrô, o trem! Olha o tanto de gente que tem aqui! Vamos acordar, gente! Epidemia! Epidemia! Vocês estão loucos! Olha o tanto de gente que tem aqui! Vocês estão comprando coisa mais do que a necessidade! Tem senhora que trabalha de empregada! Ela vai receber dia 5! Ela não vai ter dinheiro pra comprar aí agora! Vamos esperar, gente! Vocês estão comprando mais do que precisa! Mais do que precisa! Vamos pensar no próximo! Vamos pensar no próximo! Aqui em Itapas, aqui em causa de coronavírus! Olha o tanto! Não pode ter aglomeração! Não pode ter aglomeração! Vocês estão loucos! Vão pra casa! Vão pra só o necessário! Caralho!